A equipe atleticana se reapresentou hoje na cidade do Galo. Após o empate de ontem em 3x3 com a América, o time tem agora o melhor ataque do campeonato mineiro. São 32 gols em 12 jogos, média de 2,66 por partida. O jogo de volta contra a América é nesta quarta-feira, às 7h30, no Ipatingão. Os ingressos já estão à venda. Os bilhetes são vendidos em Belo Horizonte e no Vale do Aço. Confira no site oficial do clube onde comprar o seu. Jogando em Patinga, o Atlético venceu 12 das 20 partidas que disputou. Um aproveitamento de 70%. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe o TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas são as notícias do Atlético nesta segunda-feira, 5 de abril, em um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí